A feira é um lugar onde tem muita gente circulando, né? E aí, nesse mês que a gente está celebrando um mês de favor da saúde da mulher, a gente vem aqui trazer informação, mostrar para ela que é importante ela cuidar da saúde dela, buscar a unidade de saúde. Aqui a gente está fazendo vacinação, é uma prática integrativa que é a auriculoterapia, né? É uma coisa que a gente consegue fazer aqui. Agora o preventivo, a solicitação da mamografia, a gente só consegue fazer no posto de saúde. O câncer hoje tem uma incidência muito alta e cada vez aumenta mais, né? Então a gente tem que vir onde o povo está, né? Então as mulheres estão aqui no final de semana, a gente sabe que a circulação aqui na feira é muito grande, então a gente vem atrás para prevenir. Todos os feirantes, os transeuntes que estão passando por aqui, possam estar se cuidando também, né? Vai ter mamografia, preventivo, vacinas, exames de DST, então acho que isso tudo é muito importante para a população. Então assim, a UBS vindo para cá foi maravilhoso para nós. Com certeza e principalmente, além de tudo, a questão das vacinas, né? Que as vacinas também salvam vidas. Eu tomei hepatite B e a segunda da Covid desse ano e também fiz a auriculoterapia. Tudo que tiver aqui eu vou fazer, porque aproveitar a oportunidade, que é super importante, e fazer tudo que o projeto está oferecendo. E todas as mulheres deveriam fazer, se não fizeram, façam hoje. Aproveita e vem na feira, isso aqui não paga. Você vem, faz e vai ser ótimo para a sua vida e para a sua saúde.